A Vivendi Asia anuncia a redução dos dividendos pagos aos acionistas para um euro por ação face às difíceis perspectivas para este ano e para o próximo. O grupo francês estima que o lucro vai cair 15% este ano para 2,5 mil milhões de euros depois de em janeiro ter entrado um quarto operador no mercado das telecomunicações móveis com ofertas de baixo custo.